Tira a vontade de comer doce, esse suco vai te ajudar a controlar a compulsão alimentar por doces Você vai conseguir emagrecer de uma vez por todas Se você está vendo esse vídeo, já curte e comenta qual é a sua maior dificuldade para emagrecer Vamos começar colocando no liquidificador 350 ml de água Uma goiaba com sementes e com casca Vou colocar também um limão inteiro espremido, pode ser o limão da sua preferência O que você tiver aí na sua casa, eu não vou bater ele dessa vez, dessa vez eu vou usar ele espremido Já me ajuda também, curtindo e comentando o vídeo, compartilha com alguém que quer emagrecer E vou colocar uma colher de sopa de aveia, vou colocar também uma colher de sopa de linhaça Eu estou usando a farinha de linhaça porque era o que eu tinha aqui na minha casa Agora é só bater tudo muito bem, eu tomei esse suco no lugar do meu café da manhã Ele fica muito gostoso e dá bastante saciedade Beijo, até o próximo vídeo